Oi pessoal, olha só que lindeza, essa é a minha BLC My Caloise, olha só que linda, essas flores já devem ter para mais de 20 dias que estão abertas, inclusive eram 3, a daqui já caiu, já está bem no finalzinho, até a coloração já mudou, ela está bem mais clara, olha. Olha a flor com bastante tempo aberta, e agora olha ela recém aberta, essa acabou de abrir, inclusive ainda está terminando de abrir, olha essa aqui o labelo, ainda está fechado, está vendo? Olha a tonalidade como é bem intensa, olha que linda, aqui 5 flores, olha, que maravilha. Essa, ela está sendo cultivada em uma bolacha, eu até mostrei, fiz um vídeo, né, na época que eu fui fazer esse replante, olha só que belo enraizamento, olha só. Olha que maravilha, olha que abraço, está vendo que lindo? Olha só, coloquei um pouquinho de esfagno, a trouxinha com a adubação acima da planta, e olha só, sempre floresce. Essa planta, essa planta, toda vez que ela emite brotação, ela vem a floração junto, é muito, muito generosa. Olha que maravilha, olha que lindeza. Olha, maravilhosa. Essa planta, eu cultivo ela no sombreamento de 50%, faço rega diariamente, esse cultivo, né, em tronco, em madeira, é necessário fazer a rega diariamente, porque como vocês estão vendo, ó, a água bate e escorre. Então, assim, é, mesmo eu colocando, né, um pouco de esfagno aqui na base da planta, que esse esfagno se mantém um pouco mais úmido, né, por um tempo, mas assim, é muito importante fazer a rega diariamente. Olha só, eu costumo falar que, independente do lugar que você more, cultivo assim, ó, em toquinho, tem que ter muito cuidado com a rega, porque se, é, não regar diariamente, a planta pode desidratar. Olha só que lindeza. Olha, ela tá crescendo, quando eu amarrei ela, foi bem aqui na parte de baixo, ó. Ela cresceu mais pra cá, ó, pra esse lado, olha só. E agora, ela tá crescendo pra cá também, olha. Aqui é brotação nova, aqui também é brotação nova, ainda tá desenvolvendo, ainda tá fechado, ó. Com certeza, aqui, ó, aqui também é outra nova, ó. Olha. Com certeza vai vir floração. Olha só, essa também é nova. Então, agora ela tá crescendo pra cá também, ou seja, tá abraçando a madeira. Eu não sei de que é essa madeira, eu acho que deve ser de sanção do campo, eu não tenho certeza, porque essa madeira eu ganhei. É, inclusive, essa planta, né, eu ganhei da mesma pessoa que me mandou essa madeira, né, essa bolacha. Na época, ela me mandou duas bolachas de madeira, né, e eu não sei, realmente, só sei que é muito boa. Olha só, já veio assim, furada, ó, as duas bolachas. Olha, eu só preguei o prego, né, pra poder ficar mais fácil pra amarrar a planta. Um prego aqui, ó, e o outro aqui, ó, do outro lado, pra poder facilitar na hora de amarrar. E olha só que lindeza. Olha ela um pouquinho mais de longe, olha. Que maravilha. Ela não fica aqui nesse lugar, eu só tirei ela de lá pra poder fazer o vídeo, mas eu já vou já devolver ela. Ela fica numa parte bem alta do orquidário. Então, pessoal, é o vídeo de hoje pra mostrar pra vocês a minha Maica Eloise. Eu espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado de ver. Muito obrigada a todos, né, pelo carinho, por tirar um tempo pra ver meus vídeos. E é isso, pessoal. Não esqueça de avaliar, curtir, comentar. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.